Sinta ele aí, meu amado, porque eu tô sentindo O pai já tá na casa Andava, Sio Andava, Sio Deixa papai pegar você de jeito nesta noite Deixa papai pegar você Deixa papai pegar você Deixa papai pegar você Deixa papai pegar você Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Todos os joelhos se doblará Toda língua confessará Que só tu és, Senhor Só tu és, Senhor Todos os joelhos se doblará Toda língua confessará Que só tu és, Senhor Só tu és, Senhor Vamos Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Todos os joelhos se doblará Toda língua confessará Que só tu és, Senhor Só tu és, Senhor Todos os joelhos se doblará Toda língua confessará Que só tu és, Senhor Só tu és, Senhor Paz, repouso, Deus Paz, repouso, Deus Só tu és, Senhor Todos os joelhos se doblará Só tu és, Senhor Saltou! Magestoso, Deus Majestoso, Deus Majestoso, Deus Majestoso, Deus Só tu és, Senhor Pouco igual, Tão Só Tu és Senhor, Santo Só Tu és Senhor, outro igual não há Só Tu és Senhor, Santo Só Tu és Santo, digno e justo e verdadeiro Deus Só Tu és Senhor Só Tu és Senhor Sinta comigo Sinta comigo, igreja Só Ele é digno de adoração Só Ele é digno do nosso louvor Quando você abre a tua boca para adorar Você não está adorando a homens Você está adorando ao Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Então, meu amigo, faça o seu melhor Tu és Santo 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 Tu és Senhor Majestoso, majestoso Deus Majestoso Deus Majestoso, só Tu és Senhor Outro igual Só Tu és Senhor Já tô majestoso Majestoso Deus Majestoso Só Tu és Senhor Nada vai roubar a Tua glória, Jesus Nada vai roubar a Tua glória Sim Pai, recebe Senhor Recebe a adoração da Tua noiva Recebe Senhor Esse incenso, essa fumaça Senhor Que está sendo gerada aqui nesta noite Sim, a oração do justo A oração da Tua noiva Recebe, recebe, recebe Agora está ser Aqui Descadim, abatem, adem retail Aqui 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 Agora está lendo lá Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória Tudo veio de ti E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória Tudo veio de ti E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória E tudo veio de ti E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória E tudo veio de ti E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória E tudo veio de ti Oh! Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória Tudo veio de ti, tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória Tudo veio de ti, tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória Veio de ti E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Veio de ti E tudo volta pra 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 ti Obrigado.